Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais ideias para vocês estarem vendendo. Hoje eu vou mostrar para vocês como aproveitar um metro de tecido e fazer três peças bem bonitas. Vou começar aqui pela capa de botijão de gás. Esse tecido aqui eu comprei pelo site da loja Niasi. O nome desse fabricante é Infantino. Se vocês quiserem comprar, pode comprar pelo site ou direto na loja que fica na 25 de março, no metrô São Bento, em São Paulo, na loja Niasi. Ok, meus amores? Então, bora lá! O jeito que eu vou fazer hoje não é aquele que tem o círculo. Eu vou fazer bem rápido e bem fácil para vocês. Todas as medidas vão estar na descrição do canal. Eu vou começar aqui, deixando a parte de cima livre. Vou dobrar aqui. Vou vir aqui fazendo uma barra em toda a extensão. Eu vou fazer isso em toda a volta do tecido e já volto para mostrar para vocês. Aqui eu já terminei de fazer a barrinha. Agora aqui na parte de cima eu vou passar uma costurinha para estar me ajudando no acabamento. Vou dobrar, vou vir mais aqui embaixo. Vai ficar aqui com dois centímetros. Vou vir aqui costurando. É interessante vocês fazerem aquela costurinha porque vocês podem perceber que na hora que vai virando o tecido, ele fica bem mais fácil. Eu vou terminar aqui a costura e já volto com vocês. Vai ficar esta abertura. Eu vou passar aqui a tirinha para estar franzindo e colocando no botijão. Agora eu vou mostrar para vocês como preparar a tira. Eu vou dobrar aqui no meio. Vim deste lado também. Vou dobrar aqui em cima. Passar aqui uma costurinha. Prontinho, meus amores. Agora eu vou mostrar para vocês a outra sugestão. Aqui eu vou preparar uma toalhinha de fogão. Vou mostrar aqui para vocês como fazer o cantinho mitrado. Eu já deixei todos eles já preparado e passado o ferro. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que dobra. Coloca as faixinhas. Coloca as faixinhas, posiciona no lugar certinho. Pega esta ponta aqui de cima. Vai dobrando aqui. Pega a outra ponta. Lá em cima. Vai fazer a mesma coisa. Vem dobrando aqui. Aqui as faixinhas estão posicionadas pelo lado avesso. Todos os cantinhos, vocês vão fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui. Juntar. Pegar aqui no cantinho. Vou colocar alfinetes. Para estar auxiliando. Agora eu vou fazer assim. Antes de costurar aqui, vou passar aquela costurinha para auxiliar no acabamento também. Vou passar aqui em toda a extensão das faixinhas. Vou passar a costurinha aqui na parte de dentro. Vou virar. Começar aqui. Um pezinho de máquina. Passei aqui a costura. Agora aqui eu vou vir fazendo os cantinhos. Vou acertar aqui. Vou vir aqui costurando daqui para baixo. Vou fazer no restante dos lados e já volto com vocês. Vou vir agora costurando aqui no meu tecido. Vou deixar o excesso aqui. Eu não vou cortar. Vou vir aqui passando uma costura. Costurando aqui em toda a volta. Virar todos os cantinhos pelo direito. Acertar aqui as pontas. Vou passar o ferro. E já volto com vocês para estar fazendo o acabamento. Agora eu vou mostrar para vocês terminando aqui o acabamento. Vou pegar aqui na costurinha que foi dada. Vou dobrar assim. Vem aqui na máquina. Já vai aqui dobrando. Costurando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a outra ideia. Vou fazer um pano de prato bem simples. Mas aproveitando que há estampa que é muito linda. Vou fechar aqui nas laterais. Aqui eu já terminei. Espero que vocês tenham gostado desta ideia de hoje. usando um metro de tecido. Fazendo aqui três peças. Que fica bem bonito. Que vai decorar a sua cozinha. A toalhinha de fogão. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o canto mitrado. No canal tem vídeos ensinando a fazer bem detalhado. Aqui o pano de prato. A capa de botijão. Bem simples. Mas olha que bonito este kit. A sugestão de preço. Vocês podem vender a partir de R$35. As três peças. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscrevam. Deixe aí o seu joinha. E compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço a todos de coração. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.